É um texto maravilhoso que eu achei hoje, eu encanei de estar encontrando coisas não só pelos meus motivos pessoais do momento que estou vivendo na vida, como tem em todos os cantos, não só pelas ruas, mas também nos meus livros, o assunto tem sido mulher. A mulher na sociedade, a mulher na política, os destroços, os cacos que o homem faz da mulher há mais de 10 mil anos e por aí vai. Então aqui eu trouxe lá do consultório alguma coisa, por incrível que pareça eu tenho um... Sabe como é que é, né? Desculpe, a modéstia me... Sabe como é que é. Mas enfim, o meu consultório, vocês precisam ver a luxúria que é. Tem planta que não acaba mais, sala de vídeo. Sério, hoje eu fotografei ele todo, eu vou colocar na internet. Então aqui, felicidade, aqui o texto diz o seguinte, o título é Crescendo em Amor, Ascendendo em Amor, que é o contrário de Falling in Love, de se apaixonar. Crescendo em Amor, uma parceria em meditação. Porque meditar junto com alguém do sexo oposto é o que há, gente, é realmente o que há. E eu vou continuar repetindo perônia, entende? Para ouvidos moucos ou não, entende? Jogando pérolas aos porcos ou não, que meditação não é perda de tempo, entende? Pode salvar a sua vida, porque pode te dar uma dica de uma coisa que você sabe lá por dentro, que você tem que fazer e não consegue nem atinar. Na meditação é que você vai atinar que tem uma coisa só que você realmente tem que fazer e você resolve mais do que metade da sua vida, se não for toda, pelo fato de fazer aquilo sem pedir opinião para marido, pai, avô, vó, padre, polícia, professor, tira, sabe? Lá por dentro você tem um mestre interior e ele sabe das coisas. Bom, Crescendo em Amor, uma parceria em meditação. Existem algumas coisas muito fundamentais para serem compreendidas. Na realidade, nós estamos traduzindo aqui um texto de Osho, do livro Meditação, a Primeira e Última Liberdade. E nós vamos falar aqui na realidade de relacionamento que não vai dar tempo de ler o texto inteiro. É maravilhoso, como tudo que ele falou e escreveu para o meu coração, no meu entender. Bom, então, deixemos que ele fale. Existem algumas coisas muito fundamentais aqui para serem compreendidas. Primeiro, um homem e uma mulher são duas partes de dois opostos. Por um lado, eles são partes de um todo orgânico. Por outro lado, são polaridades opostas. O fato deles serem opostos, os atrai um ao outro. O quão mais distantes eles estiverem, mais profunda será a atração. O mais diferentes que eles forem um do outro, o maior será o charme e a beleza e a atração. Mas é aí que reside todo o problema. Quando eles chegam perto, eles querem chegar mais perto. E eles querem se mesclar, se fundir um ao outro. Eles querem se tornar um, um todo harmonioso. Mas toda a atração deles depende dessas oposições. E a harmonia vai provocar a dissolução dessas oposições. A não ser que um caso de amor, love affair, seja muito consciente, ele vai criar grande angústia e grande problema. Todos os amantes estão num grave problema. O problema não é pessoal, está na própria natureza das coisas. Eles não se atraíram um ao outro. Eles chamam isso de cair em amor, se apaixonar. De forma que eles possam dar alguma explicação do porquê existe um tremendo pool. Na direção um do outro. Eles não estão, inclusive, conscientes das causas subjacentes dessa atração. Então, uma coisa muito estranha acontece. Os amantes mais felizes são aqueles que nunca se encontram. Uma vez que eles se encontrem, a mesma oposição ou as mesmas oposições que criaram esta atração se tornam um conflito. Em cada pequeno ponto, as suas atitudes são diferentes, os seus approaches da realidade são diferentes. Apesar deles falarem a mesma língua, não conseguem entender um ao outro. A maneira com que um homem percebe o mundo é diferente da mulher. Por exemplo, o homem está interessado nas coisas distantes, no futuro da humanidade, nas estrelas distantes, se existe vida ou não em outros planetas. A mulher simplesmente dá risada de todo esse contrassenso. Ela se interessa em pequenas coisas, círculos pequenos, os vizinhos, a família, quem é que está traindo a sua esposa, qual esposa que se apaixonou pelo chofer. O seu interesse é bem local e bem humano. Ela não está preocupada com reencarnação. Ela também não está preocupada se existe vida após a morte. O seu interesse é mais pragmático. Ela se interessa com o tempo presente, aqui e agora. O homem não está nunca aqui e agora. Ele está sempre em algum lugar mais. Ele tem estranhas preocupações, reencarnação, vida após a morte. Se os dois parceiros estiverem conscientes do fato de que existe um meeting, um encontro de opostos, então não há necessidade de transformar isso num conflito. Existe grande oportunidade de compreender que essas oposições podem ser encaradas e podem ser absorvidas. Então a vida de um homem e de uma mulher juntos pode se tornar uma bonita harmonia. De outra forma, é um constante conflito e briga. Existem tréguas. Uma pessoa não pode ficar brigando 24 horas por dia. Ele precisa de um pouco de descanso também. Então existe uma pequena trégua até que aconteça uma nova briga. E existe um estranho fenômeno que por milhares de anos, homens e mulheres têm vivido juntos, mas eles são estranhos. Eles dão à luz a crianças, mas eles permanecem estranhos. O approach da realidade feminino e o approach da realidade masculino são tão opostos que a não ser a não ser que um esforço consciente seja feito a não ser que esse esforço se torne a sua meditação não há a mínima possibilidade de haver uma vida pacífica. Este é um dos meus mais profundos interesses. como transformar o amor e a meditação integrando-os num num todo só? Como fazer com que o amor e a meditação se envolvam um no outro de maneira que esse love affair seja uma parceria em meditação? E cada meditação e cada meditação vai transformar vocês em mais consciente e você não precisa cair em amor você pode acender em amor isto é de Oxo passamos do tempo paciência isso é de Oxo a primeira e última liberdade lasque-se o Youtube eu passei da hora corta a primeira e última liberdade para o amor e a meditação